Equipes da Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro fizeram uma operação nesta sexta-feira no Complexo do Alemão e na Penha. Nas redes sociais, a Pemerge informou que agentes do Comando de Operações Especiais apoiavam a execução de mandados de prisão de foragidos de outros estados e tiveram que enfrentar barricadas e tiros. Segundo a corporação, a incursão também tinha como objetivo reprimir a movimentação criminosa e inibir as disputas territoriais. Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais e da Delegacia de Repressão e Entorpecentes também participaram da operação. Autoridades confirmaram a localização de materiais entorpecentes a serem contabilizados, uma estufa com vários pés de maconha e um fuzil. A segurança no entorno da região foi reforçada, como policiais do Grupamento de Policiamento Ferroviário na Estação Penha da Supervia e policiais do Batalhão de Choque nas ruas próximas ao Complexo da Penha. De acordo com veículos de mídia locais, pelo menos 350 agentes foram mobilizados para a operação, além de veículos blindados e helicópteros.